Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério municipal de Diadema. No vídeo de hoje mostrarei o túmulo do Fernando Ramos, o Pixote, que ficou conhecido como Pixote, a lei do mais fraco. Um filme lançado no ano de 1980 que fez muito sucesso no Brasil e também fora do Brasil. Esse filme, pessoal, conta a história de um jovem que morava em uma comunidade e tentava sobreviver à vida que levava de sofrimento e tristeza, buscando sempre uma melhora. Fernando Ramos, pessoal, ele ficou muito conhecido por ser o protagonista desse filme. E por ser conhecido, ele ganhou grande destaque nacional e internacional, pois o filme ganhou muitos prêmios fora do Brasil. Mas, infelizmente, o Fernando, pessoal, ele, depois desse filme, ele não conseguiu grandes papéis, grandes atuações. E retornou para Diadema, pois ele esteve no Rio, esteve aqui na capital, São Paulo, onde mostrou o seu trabalho. E retornou para Diadema, muito triste por não ter conseguido seguir em frente naquela época, até que ele foi convidado novamente para participar de algumas novelas. Mas, como ele era um cara simples, humilde e não tinha um escudo maior, ou seja, era praticamente analfabeto, ele acabou perdendo espaço e retornou para Diadema. E aqui, pessoal, ele tinha um irmão que, infelizmente, estava envolvido no mundo do crime. E pelo seu personagem que ele tinha de Pixote e pelo histórico do seu irmão, segundo ele, ele acabou sendo perseguido várias vezes por policiais que não conseguiam desassociar a figura, Fernando, do Pixote. Ele disse que várias vezes ele era parado, interrogado, por policiais que não conseguiam fazer essa separação. Ele, pessoal, teve a sua vida ceifada. Segundo policiais, ele estava participando de um assalto. E, ao participar desse assalto, ele teria sido alvejado, pois teria atirado nos policiais. Algum tempo depois, essa versão foi desmentida pelos policiais, que acabaram confessando que encontraram o Fernando escondido debaixo de uma cama. E ele, quando foi encontrado, gritou para os policiais, Eles, não me matem, eu tenho uma filha para criar. Mas os policiais dispararam oito vezes contra ele. E ele estava desarmado. Esses policiais foram condenados entre quatro e seis anos de cadeia. Depois, a pena foi reduzida para dois anos. Mas sabe quanto tempo eles ficaram presos? Nem um dia. Pois, eles foram demitidos da corporação e, com isso, não chegaram a ser presos. Então, estarei mostrando o local onde o Fernando está sepultado. A família, até hoje, alega que ele não participou de crime nenhum. Não participou de nenhum assalto, assim como aqueles policiais alegavam. Mas, por parte dos policiais, eles alegam que ele participou sim. E que o erro deles foi ter executado esse jogo. Então, vamos para o vídeo. O Fernando, pessoal, ele foi exumado, né? E o seu corpo se encontra no columbário aqui, né? E eu vou mostrar o local onde ele está. Mas uma coisa comum aqui, no cemitério, que eu estou vendo bastante, é isso aqui, ó. Muitas baratas por todo lugar. Como vocês podem ver, né? Aqui, tudo isso é barato, andando, mortas. Então, tem bastante aqui. Estou indo para o local onde ele está, né? Mostrando um pouco aqui para vocês. Mas, infelizmente, né? O que acontece aqui nesse cemitério. Muitas baratas mesmo. Espalhada por todo lado. Mosquito para todo lado. Pichote, por que você não está escrevendo? Vamos lá, vai. Abre o caderno. Escreve. Ah. Ah. E tem mais uma coisa, você vai ter que me tirar daqui. Calma, Pichote. Esse aguenta mais. Eu acabei de contar minha história para ela ainda. Se ela ficar sabendo a minha história, o juiz não pode me soltar. Vai, Pichote, vai, vai. Fica aí, hein? Qual é a sua, hein, meu? Eu e Chico viemos junto com vocês. Por que agora a gente não vai para lá, hein, meu? O que nunca tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca... Agora vou comer um sorvetão de chocolate para completar minha barriga. Você não pode falar assim dela, hein, cara? Ela era legal. Ela está aqui, né, pessoal, no ossuário, né? Aqui no ossuário 11. Aqui na parte inferior. Vocês podem ver, é muito barata mesmo. Por todos os lados, ó. O negócio aqui é feio. E ele está aqui, pessoal. Esse é o local. Vou mostrar aqui a sua foto. E aqui o seu nome, né? Fernando Ramos da Silva. Ele nasceu, pessoal, no dia 28 do 11 de 1967 e faleceu no dia 25 do 8 de 1987. Ele que ficou conhecido como Pixote, como vocês podem ver, colocado aqui embaixo, né? Então, Fernando Ramos, né? Ele que teve grande destaque nesse filme, né? Que ele participou, que se chamava Pixote, a lei do mais fraco, né? Do ano de 1980. Teve a sua vida ceifada, né? Eu não tenho a capacidade de estar definindo se ele estava ou não participando dessa tentativa de assalto, mas o procedimento que os policiais utilizaram realmente foi equivocado. E eles ainda colocaram, pessoal, uma arma próxima ao corpo para alegar que ele estava armado, né? Mas ele não estava. Depois, com a confissão deles, eles acabaram sendo demitidos da corporação, né? Ele sempre alegou, né? Que ele era muito perseguido por policiais que não conseguiam desvincular a imagem dele, né? Do Pixote. Ele foi morto aos 19 anos de idade. Muitas pessoas pediram para a gente estar mostrando o túmulo dele. E que foi destaque por um bom tempo na televisão, com o filme Pixote, ganhou vários prêmios e depois acabou sumindo da mídia, né? Ele, pessoal, havia participado da novela O Amor é Nosso, da TV Globo, e já era conhecido da polícia. Não pelo estrelato, né? Mas pelo fato dele ter sido preso, né? Quando jovem, quando menor, né? Por duas vezes, né? Uma, eles alegam que foi o furto de uma televisão quebrada e outro porque ele estava portando o revólver. Ele que, nessa tentativa de assalto, que nem foi alegado, né? Ele estava escondido embaixo de uma cama e a polícia o encontrava. Ele pediu para não ser morto porque ele tinha uma filha, né? Pequena. Mas mesmo assim, dispararam oito vezes contra ele. A filha dele se chama Jaqueline Ramos da Silva. Resultado do casamento com a então ex-mulher, né? Cida Venâncio. Pixote mal teve tempo de falar da criança, né? E os policiais já começaram a atirar. Quando ele chegou aqui no campo de socorro de Tiadema, pessoal, o rapaz já estava morto, né? Contaram vários testemunhas que ele foi executado mesmo e que não portava nenhuma arma. É isso aí, pessoal. Então, atendendo ao pedido de vários inscritos do nosso canal, né? Estive aqui mostrando o local onde o Fernando, né? Está sepultado. Não tenho a capacidade de julgar se ele é inocente ou culpado, mas o meu papel é apenas mostrar o local onde ele está sepultado. E aqui vocês podem ver que, felizmente, cemitério coberto por mosquitos e baratas. Mas está aí o vídeo atendendo aos pedidos de vários inscritos do nosso canal. E peço que vocês assistam até o final e compartilhem bastante. E vamos para o próximo vídeo.